O Japão feudal é bem representado por obras históricas e artísticas bem ousadas. Em um período de samurais ferozes e cortesãs elegantes, os japoneses feudais apreciavam bem o coito, embora fosse mais restrito. Os rituais de iniciação de uma gueixa tinham muitos segredos e erotismos. Os japoneses não brincavam em serviço. Eu sou o Vitor e no vídeo de hoje vou te contar como eram os prazeres no Japão feudal. Então não esquece de deixar teu like e se inscrever no canal. Isso dá uma força arretada e te garante receber todos os vídeos. Agora vamos para a história. Durante séculos, o Japão ficou fechado para o resto do mundo, o que ajudou a criar uma sociedade firmemente tradicional, masculina dominante e moralmente rígida, muito opressora para as mulheres e a classe baixa. No entanto, isso não significava necessariamente que fossem reprimidos na hora de chamegar. Por trás das paredes finas de seus quartos, eles frequentemente levavam vidas íntimas um tanto estranhas e libertinas, como acontecia com os samurais e nos surpreendentes rituais de defloração das belíssimas gueixas. Mas daqui a pouco, vamos chegar nessas artistas fantásticas. A arte clássica em estilografura erótica chamada Shunga foi muito procurada no Japão ao longo dos séculos e até o período moderno. Com a chegada da fotografia, ela foi sendo esquecida. Teve muitos usos, alguns dos quais seriam esperados como estímulo para os casais ou ser usado como um auxiliar para se tocar para aqueles que não podiam desfrutar de relações com um parceiro ou parceira, como, por exemplo, os cacheiros e agentes. No entanto, certas crenças se desenvolveram em torno dessas artes expandindo seu propósito. Provavelmente, o mais interessante entre eles foi baseado na convicção dos samurais de que ter uma arte Shunga em sua posse no campo de batalha iria de alguma forma protegê-los de serem mortos. Com toda a justiça, é errado igualar o Shunga erótica às artes de mesmo gênero da atualidade, já que grande parte dele exibia um valor artístico considerável, especialmente durante seu auge no período Edo. No Japão feudal, os homens eram legalmente autorizados a ter amantes e, de certa forma, esperava-se que tivessem. A razão para isso era o fato de que a satisfação da relação íntima da esposa ou do marido não eram considerada um dever marital. O propósito do casamento era a procriação e essa era a única exigência do coito conjugal. Para todas as outras necessidades carnais, havia vários níveis de profissionais do prazer, concubinas ou jovens mancebos. As necessidades das mulheres casadas não eram realmente consideradas, mas a fidelidade conjugal plena era esperada, pelo menos no papel. Na realidade, as atividades extraconjugais femininas eram frequentemente toleradas, mas apenas para as mulheres de classe alta, desde que fossem razoavelmente discretas a respeito e não resultassem em gravidez. No entanto, uma coisa era inaceitável tanto para o marido quanto para a esposa. Não se esperava que desenvolvesse sentimentos românticos por um amante. Ou como foi explicado por um autor anônimo no ano de 1930, de acordo com as ideias morais tradicionais, apaixonar-se por um amante é considerado um sinal de fraqueza mental e moral. Mizuage foi uma cerimônia a Maiko, aprendiz de gueixa, para representar sua maioridade. Treinada por uma gueixa mais velha para dançar, cantar, pintar, escrever em caligrafia, realizar uma cerimônia de chá adequada e na arte da sedução, mas sem a finalidade de oferecer serviços carnais. Era um estilo de vida muito cobiçado pelas mulheres da época. Quando considerada pronta para a idade, a Maiko teria seu topete do cabelo simbolicamente cortado. Depois, uma festa seria realizada para a aprendiz. Durante o período Edo, o Mizuage passou a ser historicamente ligado à perda da virgindade da Maiko, já que era patrocinado por um patrono que então tinha o direito de tirar a virgindade da jovem aprendiz e pagava uma alta quantia por isso. Esta prática se tornou ilegal em 1959. De acordo com a antropóloga e especialista em cultura japonesa, Lisa Dolby, Mizuage foi um ponto importante para a feminilidade e o mundo das gueixas. Abriu caminho para o ritual de transformar o colarinho, quando a aprendiz de gueixa troca o colarinho vermelho, de Maiko, por um colarinho branco, de gueixa. Antes do século XX, todas as aprendizes tiveram de passar por esta cerimônia a fim de se tornar uma gueixa completa. Além de sua importância como o rito de passagem de uma jovem, Mizuage também era um negócio lucrativo, mas que tinha algumas histórias tristes. Uma gueixa descreveu em sua autobiografia que foi forçada a passar repetidamente pelos horrores da cerimônia com vários clientes, todos convencidos que era a virgem de verdade. A cerimônia não era considerada pelas gueixas um ato de prostituição. A grande soma de dinheiro adquirido pelo Mizuage de uma Maiko era utilizado para promover sua estreia como uma gueixa. Apesar disso, Arthur Golden, autor do romance Memórias de uma Gueixa, retrata o ritual como um acordo financeiro em que a virgindade de uma jovem, é vendida a um patrono do Mizuage e ajudou a propagar de maneira errada a cultura das gueixas como cortesãs, confundindo-as com as oirãs. Essas eram profissionais do prazer. De uma maneira surpreendente, para uma sociedade fortemente tradicional como a do Japão feudal, as relações amorosas entre homens eram reveladas de muitas formas e bastante aceitável socialmente. Não muito diferente de algumas culturas ocidentais antigas como a Grécia Antiga ou Roma Antiga, era bem comum que homens casados tivessem amantes do gênero masculino, desde que os casados fossem os ativos durante o ato. Os relacionamentos eram desiguais, geralmente com o ativo sendo muito mais velho do que o passivo, normalmente garotos antes da puberdade ou jovens adultos. O mais jovem geralmente receberia um incentivo monetário pela relação. O outro tipo comum e também desigual de relacionamento homoafetivo era entre monges budistas. Os monges mais velhos tomavam os monges mais jovens como seus parceiros. Além dos monges, samurais também costumavam ficar com jovens garotos durante os aprendizados oficiais. Esses tipos de situações eram frequentemente retratados nas já mencionadas gravuras de Xunga. Muitas surpresas com o modo de chamegar dos japoneses do período feudal. Embora reprimidos pelo regime, eles eram bem soltinhos na forma de se relacionar, principalmente na liberdade oferecida às mulheres, diferente da cultura ocidental. Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa aquele teu like maroto de sempre e se inscreve no canal. Te espero na próxima aventura pela história. e se inscreve no canal. Tchau.